Fala, pessoal. Aqui é a Anti-Dead. Estou trazendo para vocês o jogo clássico da Capcom de 1995, Street Fighter Alpha 1, ou como ficou conhecido no Japão, Street Fighter Zero. Aqui vocês estão vendo que eu estou jogando com o Ken, contra um personagem que apareceu pela primeira vez exatamente nesse jogo, o Bird. O Bird é um personagem mais lento. Ele tem umas agarradas estilo pilão do Zangief, assim. O primeiro jogador é tranquilo. Eu quero comentar algumas curiosidades desse jogo. Primeiramente, esse jogo foi o primeiro jogo que saiu, que mudou a linha do Street Fighter. Até antes desse jogo, todos os jogos do Street Fighter usavam a mesma engine e os mesmos gráficos, praticamente com poucas melhorias. Nesse jogo aqui, eles introduziram uma série de elementos novos, como, por exemplo, um sistema diferente de combos. Essa barra de super que você pode encher ela até três níveis e fazer vários níveis de supers diferentes. O que chama mais atenção é o gráfico, que é um estilo meio cartunizado, ou meio anime. Essa é uma outra personagem nova, chamada Rose, que é uma personagem que não tinha nos outros jogos. Vocês estão vendo que com o Ken a gente consegue fazer alguns combos. Eu não sei fazer todos os combos, dá pra fazer coisa muito maior. Eu estava jogando aí na medida do possível, do que eu lembrava. Mas é interessante esse jogo. Ele tem outros elementos, como, por exemplo, defesa aérea. Você pode defender quando você está no ar, se você não apertou nenhum golpe, por exemplo. Esse Street Fighter aqui, ele... Assim, a princípio, ele só tem três personagens que vieram do Street Fighter 2. Que é o Ken, o Ryu e o Sagat. Os outros personagens todos são personagens novos, diferentes. Vocês vão dar uma olhada. Olha que legal esse combo. E aí eu já fiz um dos supers. Quando você mata num super, ele tem essa animação de fundo, como se fosse uma explosão. E você conta como tipos diferentes de finalização. Aparecem algumas letras ali de baixo, onde marca a vitória. Esse personagem aqui, Sodom... Não sei se vocês vão lembrar... Mas existe um personagem chamado Sodom... Ou Katana, é o mesmo personagem... Que é um chefe do Final Fight. E ele é muito parecido mesmo. Ele tem essa máscara e tudo. Eu suspeito que seja o mesmo personagem. Apesar de no Final Fight... Ele utilizar basicamente duas espadas. Duas Katanas. Olha só, deu uma moída nele nessa partida. O segundo round. Esse personagem é um outro... Isso que ele fez agora é uma espécie de pilão também. Se ele pega você, ele faz uma garra de especial. Ele tem essa recuperação também que ele faz. Quando você derruba ele. Isso aí que ele acabou de fazer. Uma espécie de recuperação. Que ele vai pra cima. Quase ganhando. Ó, ele acertou o pilãozinho dele. E tem que tomar cuidado quando a barra tá cheia. Porque ele faz também supers. Os inimigos fazem supers. Olha só, eu tava ganhando de quase perfect Lazarento. E aí uma vitória. Voltando a comentar aqui. Esse jogo, ele foi um jogo que a engine dele, os gráficos foram muito diferentes. Na época teve gente que gostou. Gente que torceu o nariz. Mas acabou se tornando... Ah, tinha Chun-Li também. Olha só, eu tinha esquecido disso. Tem a Chun-Li com visual diferente. A roupa totalmente diferente. É verdade. Não me lembrava da Chun-Li. Como a gente vai ver o que eu tava falando. Esse jogo, ele tem uma série de segredos. Ah, tordou. Eu tava tentando fazer um... Alguma coisa ali. Saiu um Shoryuken. Ele tem uma série de segredos, esse jogo. Que você pode fazer pra selecionar personagens secretos ou modos de jogos secretos. Ali eu errei, eu pegou no lugar errado. Eu tava ainda aprendendo qual super é qual. Porque ele tem dois supers. Ele tem esse que vai pra frente e um que sobe reto. E esse cenário também muito bacana da Grande Muralha da China. Então, esse jogo, ele tem vários segredos que eu quero trazer pra vocês em breve. Mas só pra resumir, tem como você selecionar o Akuma. Tem como selecionar... Ai, tomei. Não, ufa. Tem como selecionar o Bison, que é um boss. E tem como você selecionar o Dan. Que vocês conhecem, o Dan ele é um personagem tipo o Ken e o Ryu. Olha, Xulimueno, eu no canto, lazarenta. Tomou. Passou reto. Ai. O Dan ele é um personagem tipo o Ken e o Ryu, mas ele... Os golpes dele parecem esquisitos, são fracos. Tipo o Hadouken dele, assim. Ele só vai tipo um pouquinho na frente dele. Depois a gente vai ver. Eu vou tentar fazer todos esses segredos e mostrar num vídeo futuro. Agora, muito interessante que ele tem, nesse jogo, é o modo onde você joga uma batalha contra o Bison, com o Ken e o Ryu, dois jogadores de modo cooperativo. Isso aí a gente vai ver também, num vídeo que eu vou gravar. Esse personagem aqui é o Guy, do Final Fight. Depois, em versões futuras, eles colocaram também o Cody. O Cody vestido de presidiário. Muito legal. Nem sei qual é a história que inventaram pra ele estar vestido de presidiário. Mas o Guy, ele tem vários golpes, como esse helicóptero que ele faz, que é parecido com o helicóptero do Final Fight. Ele é um personagem muito rápido, que pula muito alto. Ele tem vários golpes parecidos com o que ele faz no Final Fight. Inclusive, o combinho que ele faz batendo. E a voadora também, bem reta, que ele faz. Esse personagem é um personagem esquisito, que eu não gostei de jogar com o Guy. Ele é um personagem que eu não me adaptei, não. Ele pula muito alto também. Essa rasteira dele, que ele vai pra frente, ele fica vendido. Se você defende ela, é mais ou menos como a rasteira do Bison. Vamos ver. Só que o computador, ao contrário de você, ele consegue usar isso. Quando você vai dar a sua rasteira, por exemplo, ele faz essa rasteira dele um milésimo de segundo antes da sua pegar, e ele corta a sua. Outra coisa que nesse jogo tem, que no... Eu acredito que teve no Super Street Fighter, eles colocaram isso, se eu não me engano. Mas não tinha no Street Fighter 2, no 2,5, que é a recuperação da agarrada. Quando você é arremessado, você apertar o botão bem rapidamente, você consegue se recuperar e perder menos life, cair em pé. Esse personagem aqui, o Adon, é um dos mais chatos de lutar contra nesse Street Fighter. Ele é uma espécie de kickboxer. E o cenário dele é muito interessante. Eu não sei se vocês conseguem reparar. Essa estátua que tá ali atrás, que você tá vendo ela pela frente do pé dela, ela é a estátua que tá no fundo do cenário do Sagat. O cenário do Sagat, ele tem uma estátua dessa, só que daí você tá vendo, lutando, né, na frente dela, e não debaixo do pé. Olha, não tomou lazarento. Tem que tomar um cuidado, agarrou. Tem que tomar um cuidado, porque ele faz... Ele faz um monte de... Dessas coisinhas que pula em cima, e corta seus golpes. Ele dá uns combinhos também. Pega muito desprevenido. Principalmente se você tá jogando isso aqui no começo, porque ele é muito diferente dos personagens que a gente tá acostumado. E ele tá com a barrinha cheia. É que eu não tô jogando no modo mais difícil. Então ele não... Olha, defendeu tudo. Então ele não tá usando o super dele com frequência, porque eles usam, inclusive eles emendam no combo. Se você colocar em modos mais difíceis. Vamos ver, prensar no canto. Ai, falhou a voadora, eu dei muito adiantada. Ah lá, olha só. Eles dão combinhos, e quando tá no mais difícil, já emenda super junto. Nossa, dei esse negócio no ar, cacete. Mas sorte que ele pulou por cima de mim. E mais uma vitória. A gente tá chegando no fim do jogo. Você tá vendo que esse jogo é um jogo bem curto. Então no fim, olha só, a gente vai enfrentar o Sagat. Nesse caso aqui, a gente luta no mesmo cenário. E não como no Street 2, que a gente luta na frente da estátua. O Sagat tem que tomar cuidado com o Tiger Uppercut, que a gente costumava chamar de Tiger Robocop. Só que ao contrário do Shoryuken, tem como você acertar a voadora num momento específico e cortar o Tiger Uppercut. Só que esse Tiger Uppercut, ele arranca muito o Life, porque ele acerta muitas vezes. Ao contrário do... Ai, tomei isso aí, que merda. Ao contrário do Street Fighter 2, que o Tiger Uppercut acertava uma única vez. Nesse aqui, ele acerta, sei lá, acho que umas cinco vezes. Ah, tomou. Entrou o Super pra frente. Aqui eu já tava mais acostumado, já tinha descoberto, lembrado como faz esse Super e tudo. Ele acerta muitas vezes e arranca muito o Life, o Tiger Uppercut. É legal de jogar com o Sagat nesse jogo, é muito legal. Ele tem uns Supers legais também, esses especiais. Prensei no canto. Olha só, ele deu um Tiger Uppercut e eu cortei no Hadouken. E agora eu tô com a minha barra cheia. Ah, tordou. Vamos ver. Não consegui fazer. O que eu tentei fazer? Ah, já sei. Tentei fazer o Super, que é com os 3-chutes. E olha só, vocês viram quanto que tomou? Ah lá, pegou um monte. Cinco hit combo. Super. Ah, tomou. Não aguentou defender. Olha só, eu dei com 3 botões, gastou as 3 barras, ele sai 3 Shoryukens. Pra garantir que ele não ia aguentar defender. O último personagem que você luta, ele varia de personagem pra personagem que você escolheu. Tem como você lutar contra o Bison, por exemplo. Que é um personagem que é não selecionável, só com manha. E nesse caso foi o Ryu. E o Ryu aqui, ele apela pro capeta esse lazarento. Ô bichinho apelão. Aí você tem que usar essa manhinha, que você dá o Hadouken pra ele pular por cima. E às vezes ele faz o helicóptero. Ó, tem que tomar muito cuidado nesse jogo na hora que ele cai do helicóptero. Porque você tenta dar rasteira ou dar soco e geralmente ele consegue entrar um Shoryuken, alguma coisa. Ao contrário, ó, tá vendo? Ao contrário do Street 2, onde é mais fácil você dar um contra-ataque no helicóptero na hora que ele tá caindo. E olha só, ele sempre dá combinhos e vai arrancando, vai comendo seu life. Ele não deu Shoryuken de dó e entrou um combo enorme. Ah, prensei no canto ele. Agora eu tô com a barra inteira, mas tem que tomar cuidado que ele também tá com a barra dele inteirinha quase. É mais um pouquinho e ele vai encher a terceiro nível. E aí fica com essa putice de ficar dando o Hadouken também te prensando no canto. Olha, eu tentei emendar o combo, ele não saiu. Deu tempo de defender. Você viu o que o filho da puta fez? Eu dei um Hadouken, ele deu um Shoryuken pra passar por dentro. E vai ter, e fica pressionando ele no Hadouken pra fazer isso, fazer ele cair na rasteira. Se ele pula, ai, você não pode errar isso. Três barras, agora se o que pegar primeiro a leja. Você viu que eu defendi no ar, né? Mas eu tô ganhando. Ah lá, defende. Tomou tudo. Olha o meu life onde foi, ele gastou as três barras. Tomou. Ah, já era. Você viu como arranca life esse super nesse jogo. Eu gosto de um jogo assim, que arranca uma quantidade razoável de life. Não um jogo que você bate milhões de combo e arranca muito pouquinho. E aí o final... O final é bizonho, né? Os dois se espanca até um cair, aí depois os dois chegam lá e falam aí, vamos tomar uma cerveja ali no boteco. Muito bizonho. E esse jogo aqui, ele é interessante, que a história dele se passa antes do Street Fighter 2. Por isso que ele chama Street Fighter Zero. E o Ken, a namorada do Ken, que depois vai virar a esposa dele. Depois de lutar, ele encontra uma garota bonitinha. E aí, vai se enrolar com a menina e vai lutar o campeonato do Street Fighter 2 pra casar. As histórias muito mal feitas, né? Mas a gente tem que lembrar que nessa época, não tinha muita história mesmo. O jogo era só jogo, não tinha história. Depois que o pessoal começou a incrementar as histórias, né? E aí, vai mostrar o final, vários dos personagens. Olha que legal o sagate de roupa branca. Vai mostrar vários dos personagens. A Rose. Jogo muito divertido de jogar. Muito divertido mesmo. É um jogo que dá pra passar muitas horas. Já jogar versus, esse jogo eu não cheguei a jogar tanto. Não tenho tanta vontade de jogar versus, como eu tenho de jogar o Street 2 e meio, por exemplo. Que é um jogo que eu joguei versus até calejar os dedos. Acho um ali com a roupinha verde. Muito bacana mesmo. Essa época da história do videogame, do fliperama, foi muito boa. Esse personagem é o Charlie. É um personagem muito... Olha o Bison, que é secreto. O Charlie é muito parecido com o Gilly. E depois eu vou fazer a mãe. Eu vou tentar fazer pra jogar com o Bison. Com os outros personagens pra vocês verem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês. Bom final de semana. Hoje é sábado. Daqui a pouquinho já tô começando ali. A jogar o arcade. E vocês aguardem aí que já já... Eu tô terminando. Quero fazer um negócio bacana. Pra fazer o tutorial do combate no Forbidden Lens. É isso aí. Bom final de semana. Um abraço.